Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou agora há pouco um conjunto de leis em defesa da mulher. Vamos então ao vivo até o Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto. Oi, João. Renato, exatamente. Nessa cerimônia que acabou agora, há pouquinho aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer sancionou um conjunto de leis. Foram quatro projetos de lei que foram sancionados agora e se tornam, portanto, leis em favor das mulheres e também um decreto que foi assinado pelo presidente em defesa dos direitos da mulher. Então, vamos lá. Entre esses projetos de lei que foram sancionados e se tornam leis agora, está um que altera o Código de Processo Penal e define e proíbe o uso de algemas em mulheres grávidas durante o parto e também no período inicial após o nascimento da criança. Uma outra lei, então, que passa a valer a partir da assinatura do presidente Michel Temer, define o mês de agosto como o mês do aleitamento materno. Isso para promover e chamar a atenção para essa questão. O presidente também sancionou uma outra lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir o acompanhamento e a orientação das mulheres também com relação à questão do aleitamento materno. E o presidente também assinou um decreto que estabelece um indulto especial para as mulheres por ocasião do Dia das Mães. Renata, durante essa cerimônia, uma cerimônia curta aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer destacou a iniciativa das parlamentares e do Congresso Nacional em buscar a aprovação dessas medidas. Ele disse também que em toda a sociedade há mecanismos de valorização das mulheres e que as mulheres são agentes de transformação da sociedade. Renata, agora a gente segue acompanhando a agenda do presidente Michel Temer. Daqui a pouquinho vai começar uma outra cerimônia também de assinatura de atos aqui no Palácio do Planalto. Na verdade, uma assinatura de uma portaria conjunta da Anvisa e do INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que vai buscar agilizar a análise de patentes, de processos e produtos farmacêuticos, o que também vai buscar agilizar a entrada de novos medicamentos genéricos no mercado. A gente veio aqui, a gente está aqui no Palácio do Planalto, a movimentação já é grande para essa cerimônia. Muita gente já chegou ao público, jornalistas, e essa cerimônia, portanto, ela deve começar daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. A gente segue acompanhando tudo por aqui, Renata. Obrigada, João. Estamos aguardando, então, o início desta cerimônia. Obrigada pelas suas informações. E olha, números da Organização Internacional do Trabalho revelam que os acidentes de trabalho podem gerar gastos de até 200 bilhões de reais por ano, o que representa até 4% do produto interno bruto do país. Essa semana foi lançada uma campanha para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Com 62% do transporte de carga concentrado nas rodovias, segundo o IBGE, o setor lidera o número de acidentes de trabalho no país. Logo depois, aparece no ranking a construção civil. Ao todo, o Brasil registra por ano 710 mil acidentes de trabalho, com 2.800 mortes e mais de 1.500 incapacitados permanentes. Esta estatística tem um custo elevado. Utilizando estudos da Organização Internacional do Trabalho, o governo estima que o prejuízo a cada ano, com acidentes, incapacitações e mortes ligadas ao trabalho, chega a 200 bilhões de reais. Segundo a estimativa da OIT, são 4% do PIB que nós perdemos e que poderiam ser evitados com ações de prevenção e com efetivo engajamento na sociedade em geral na prevenção dos acidentes. Janaína é um exemplo desse universo de pessoas que estão incapacitadas para trabalhar. Professora da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, foi diagnosticada com depressão há um ano e meio. A doença, junto com a ansiedade, representa, segundo o Ministério do Trabalho, quase metade dos casos de saúde mental relacionados a atividades profissionais no país. Fui diagnosticada com depressão, devido ao estresse, ansiedade e também autocobrança relacionada ao trabalho. É um tratamento demorado, não é algo rápido, que de um dia para a noite você está melhor, não. Para alertar a sociedade sobre o tamanho desse problema, o Ministério do Trabalho lançou a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que tem a meta de conscientizar patrões e empregados, além de ampliar a fiscalização nos ambientes de trabalho em todo o país. A campanha tem o objetivo de despertar uma consciência educativa para promover um novo comportamento, tanto do empregador como do próprio trabalhador e a sociedade como um todo, que tem o objetivo justamente de reduzir esses números, para que os números, que são elementos que proporcionam a ocorrência dos acidentes, como também muitas vezes afeta de uma forma indireta e que leva o trabalhador a ficar doente, dada a sua exposição, é fundamental. A campanha tem esse objetivo. Caiu de 23% para 3% as fraudes encontradas nos pescados do país. O levantamento é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que considerou amostras coletadas em vários pontos do Brasil. Vamos então à nossa redação em São Paulo, saber os detalhes ao vivo, com o repórter José Luiz Filho. Oi, José Luiz, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia. Estamos na semana da Páscoa e como é tradição neste período do ano, o consumo de peixes aumenta. Por isso, o Ministério da Agricultura reforça a fiscalização desses produtos. O que se apura é se os peixes que estão dentro das embalagens são da espécie que aparece no rótulo. No total, os fiscais coletaram 150 amostras de pescados, 29 delas em 14 empresas estrangeiras e todas estavam em conformidade com a legislação brasileira, principalmente bacalhau. 121 amostras foram recolhidas em 38 empresas nacionais com serviço de inspeção federal e em duas foram constatadas irregularidades, entre elas peixes cabeçudos ou canguá, embalados para serem vendidos como pescada. Isso é chamado de fraude econômica. Quando cometido por empresas nacionais, esse delito é punido com penas administrativas e multa. O estabelecimento é submetido a uma medida cautelar. Os produtos em estoque produzidos após a adoção da medida só são expedidos com avaliação oficial de cada lote, comparando com os documentos de rastreabilidade, desde a matéria até o produto final. E a empresa envolvida em casos de fraude só pode retornar ao sistema regular de inspeção depois de comprovar que implantou todas as medidas corretivas de autocontrole para garantir a rastreabilidade do produto em toda a cadeia, além de passar por uma avaliação técnica em 100% de seu estoque. É isso, Renata. Jogo duro por parte do Ministério da Agricultura para manter a qualidade do que chega à mesa da população. E eu volto com você aí no estúdio em Brasília. É isso aí, Zé Luiz. Fiscalização redobrada. Muito obrigada pelas suas informações direto de São Paulo. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com a cerimônia de assinatura de uma portaria para agilizar a análise de patentes de produtos farmacêuticos. Esse evento no Palácio Planalto terá participação do presidente Michel Temer. Outras informações nos nossos boletins de hora em hora e também nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho